Música Programa Roda Viva Amazonas está no ar Hoje entrevistando a médica geriatra Marília Lumpenante Que vem falar sobre os avanços da medicina na área da geriatria, processo de envelhecimento, etc Roda Viva Amazonas começando agora Música Você que está em casa também pode participar do programa Basta enviar para o nosso endereço que está passando aí na sua telinha Seus comentários, suas críticas, suas opiniões E o que você deseja ver aqui Pessoas entrevistadas, temas abordados, enfim Fazem parte hoje da bancada de entrevistadores Cláudia Bandeira de Souza Psicóloga, gerontóloga Gerontóloga Do CAIME, doutor Paulo Lima E professora no curso de pós-graduação em gerontologia Das universidades Dom Bosco, UFAM e Newton Leeds Maria Aparecida Antunes dos Santos Fonoaudióloga, especialista em linguagem, especialista em saúde da família E mestre em educação Libida Nascimento, assistente social Gerontóloga e coordenadora do grupo de envelhecente Do Centro Estadual de Convivência do Idoso No bairro de Aparecida Na bancada de artes O nosso cartunista Eurus Marília Lobo Fernandes Natural de Goiás É médica formada pela Universidade Federal do Amazonas Curso de Geriatria pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia Da PUC Rio Grande do Sul Titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Doutora Marília tem vários artigos publicados em revistas científicas E é médica geriatra do Centro de Atendimento Integral da Melhor Idade CAIME E coordenadora voluntária da Liga de Geriatria e Gerontologia do Amazonas Boa noite doutora Marília Como vai? É um prazer tê-la aqui conosco E para falar sobretudo de um tema tão importante Boa noite minha mulher Eu que agradeço a oportunidade Boa noite a todos os colegas presentes E assim, é um prazer enorme estar aqui Para conversarmos sobre o envelhecimento Que é um tema tão divulgado, tão na mídia E que pouco se fala na verdade É muita mídia e pouco esclarecimento Isso é muito bom Veja bem, há pouco tempo Uma revista científica da Europa divulgou um fato interessante, curioso O grau de longevidade dos países de primeiro mundo Chegou a um patamar considerável em importância E em número, em quantidade Que os países do primeiro mundo estão começando a se preocupar Com outro fator Por exemplo, a Previdência A Alemanha Na Alemanha, por exemplo Os programas de Previdência Social Estão precisando passar por uma reformulação Porque a quantidade de pessoas De longevos De pessoas com idade avançada É tão grande que isso está Tornando-se Isso está se tornando um problema muito sério Para a política pública da Previdência Não só na Alemanha Mas em outros países O Brasil vai para esse Está caminhando nesse ritmo, não é não? É verdade Assim, a gente já observa que isso já vem acontecendo A idade para a aposentadoria Ela já vem se modificando ao longo desses últimos anos Hoje se aposenta mais tarde do que se aposentava antes Acho que na década de 50, por exemplo O que acontece? Isso está bem claro Que são um avanço da medicina nessa área Então, além de essas pessoas serem mais longevas Elas estão se ligando a idades mais avançadas Com uma qualidade de vida melhor e mais saudável Então, eles são pessoas ainda produtivas Você tem um quadro que possa nos apresentar aqui Para os nossos telespectadores Do avanço disso no estado do Amazonas? Pelo que você vê Pelo que você tem de experiência na sua área Na convivência, por exemplo, no Caymmi Dá para sentir este avanço Nada é evidente e parecido com o que se tem de números aqui Que eu citei há poucos exemplos Mas alguma coisa já bem considerável Nessa diferença A diferença grande dos países de primeiro mundo E para nós, que estamos em desenvolvimento Que acontece a questão das pesquisas Nós temos dificuldade, ainda aqui no estado do Amazonas Até pela pouca formação das pessoas nessa área Ainda que somos poucos formados Nós ainda não temos muitas pesquisas nessa área Então, o que nós percebemos é na prática Na prática, na convivência, no atendimento do Caymmi Nos consultórios Nós já começamos a perceber essa questão Da preocupação com o envelhecimento Da preocupação de ser pessoas mais produtivas Por mais tempo Mas em dados mesmo, infelizmente Nós ainda não temos a respeito Para as pesquisas Eu espero que a gente possa contribuir aí Com essas pesquisas Eu acho que contribuindo Com o que a doutora Marília está falando Em termos de pesquisa do envelhecimento Tudo ainda é muito recente É necessário As pessoas estão procurando Estão buscando Porque é uma realidade O mundo está envelhecendo Recente no Brasil Sim Na Europa isso já tem anos e décadas Com certeza A gente está falando de Brasil Na década de 70 Éramos um país de jovens Só se falava em juventude Esse é um país que vai para frente Na verdade, de lá para cá Vem acontecendo Um envelhecimento populacional No Brasil Ele tem acontecido De uma forma muito rápida Respeitando e lembrando Que a doutora Marília falou Da inversão Inclusive da pirâmide populacional Um país que hoje Você vai encontrar pessoas mais velhas E a longevidade aumentando Cada dia mais E detalhe interessante Que a gente não pode esquecer Que eu gosto sempre de falar As mulheres vivendo Sete anos a mais Do que os homens A longevidade feminina Ainda é maior O que é bastante interessante E explicável, né doutora? No Brasil Nós tínhamos os dados No ano de 2000 A população de mais de 60 anos Representava em torno de 8, 9% Da população geral E a perspectiva que para 2020 A população cresça para 15% Mais ou menos de idosos É, muito grande Muito rápido isso vem acontecendo Essa é a nossa grande preocupação A rapidez que isso acontece Nos países de primeiro mundo Isso foi um processo E eles se adaptaram A essa questão do envelhecimento E nós estamos atropelando um pouco isso Porque as coisas estão acontecendo E a gente está escorrendo Para tentar adaptar Para tentar adequar os atendimentos As formações nessa área Enquanto profissional da área da saúde Qual o seu olhar em relação Aos centros de convivência? Libra, muito interessante a sua pergunta Porque assim, até Nós discutimos muito em sala de aula Nas universidades Nesses cursos de pós-graduação Que Manaus Hoje é uma cidade Muito bem preparada Estruturalmente Para o atendimento do idoso Do acolhimento do idoso Não só nos centros de convivência Mas também nos KM Que são centros de atenção integral Visando principalmente A questão da saúde Então muitas capitais Mesmo em São Paulo Não tem às vezes A estrutura que nós temos O que precisamos É ter um pouquinho mais De qualificação Dos profissionais Que estão lá na frente Fazendo atendimento A essas pessoas Os idosos nós temos Não são poucos São muitos Então os profissionais A gente precisa Capacitá-los um pouquinho melhor Então assim O centro de convivência Traz o que a gente chama Daquela possibilidade Da qualidade de vida Para facilitar um pouco isso No que se diz A questão funcional Na capacidade funcional Estimulando a autonomia E a independência Desses idosos Nós temos que nos preocupar também Daqueles outros Que estão em casa Que são muitos Eles não são poucos Então a política hoje Precisa ter Essa outra visão Como é que vamos abordar Os pacientes idosos As pessoas idosas Desculpe Que estão em casa Que são mais debilitados Esses tem pouco acesso A esses centros de convivência Então essa é uma coisa Bem importante E significativa Doutora Maria A senhora está falando Da especificidade Dos profissionais Da área de saúde Para o atendimento Eu estava dando uma olhada E são No Brasil De uma maneira geral O número de geriatras É muito pequeno É verdade O que a senhora acha Que acontece Para o não interesse Dos profissionais Da área da saúde E atuar com o envelhecimento humano É Começa de apenas faculdades Uma questão de pirâmide Nós éramos poucos idosos Que tínhamos na população Do Brasil A população brasileira Tinha poucos idosos Vem crescendo agora De uma maneira Assim Assustadora As faculdades Muitas apesar do MEC Exigir hoje Que tem a cadeira de geriatria A disciplina Na grade curricular Poucas universidades Ainda tem A nossa Nem na universidade do Amazonas Estadual Nem na federal Nós não temos A cadeira de geriatria Ainda Então isso é um fato De pouco estímulo Para os alunos São poucas as residências Poucas as especializações Que nós temos no Brasil Então isso é um fator Que é considerável Para sermos poucos geriatras Mas isso vem mudando E eu quero que Apareçam muitos Porque nós precisamos E essa população Ela é carente Desses profissionais Bem formados Doutora Marília Oi Olha Nós falamos aqui Dos avanços Estamos falando aqui Dos avanços E você dá aí Um quadro Extremamente positivo Desse crescimento Desse avanço Agora eu pergunto Uma coisa A você O que que vem Colaborando Na sua opinião O que que vem Colaborando Para esta Longevidade É O que a gente Conhece Se dê pelo menos Os dois principais Fatores Que eu imagino Que seja Uma série De fatores Se dê pelo menos Os dois mais importantes Na sua opinião Esse é um fator Assim Demográfico Na questão De diminuição Da taxa de natalidade A diminuição Da mortalidade E os avanços Da técnica mesmo Da medicina Dos avanços tecnológicos Mesmo Isso tem contribuído Muito para a longevidade São os fatores principais Principalmente O tratamento das doenças A cura hoje De doenças Principalmente As infectocontagiosas Que eram doenças Que matavam muito Principalmente os idosos Hoje elas são revertidas Hoje a gente tem Essa transição Epidemiológica Na passagem Essas doenças Infectocontagiosas Hoje as mais frequentes São as crônicas Degenerativas Que é a grande Preocupação Hoje em dia Interessante Até por isso mesmo Vocês estavam falando Da questão Da especialização Dos profissionais O bom Em Manaus Hoje A gente não pode esquecer Puxando para a gerontologia É que hoje Nós temos em Manaus Três faculdades Que estão se disponibilizando Em cursos Para especialistas Em gerontologia Porque o que é A gerontologia social? É o estudo Do envelhecimento Do ponto de vista Não médico Não só médico Mas do ponto de vista Psicológico e social Então hoje A gente já tem Na cidade de Manaus Inclusive no interior Pessoas que estão Conseguindo chegar ao interior Fazendo um trabalho Bastante interessante Nas comunidades De gerontólogos Então são profissionais Da área do serviço social Da área da Terapia não medicamentosa Como é que você vê Esse outro lado Da questão do tratamento Ao idoso Antes só para uma questão De esclarecimento A questão da gerontologia De geriatria Que às vezes fica um pouco Eu acho super importante Que você esclareça isso O que é geriatria E o que é gerontologia Então gerontologia É a ciência Que estuda o envelhecimento De todas as áreas E a geriatria É o segmento Da parte biológica Da parte de curas Das doenças Então é a parte médica Dessa questão do envelhecimento Então o médico Ele é especialista Em geriatria Ele é geriatra E as outras áreas Normalmente fala Da gerontologia social Da biomédica Então assim Voltando a sua pergunta Cláudia Com relação a Repete-me Só uma resposta Por favor Seria exatamente Qual é a diferença Da geriatria E da gerontologia Quando eu devo procurar O geriatra A partir de que idade É uma dúvida Que as pessoas têm também É A gente sabe assim Que o processo de envelhecimento É um processo contínuo Ele é individual Cada um tem o seu envelhecimento É um processo Dinâmico e progressivo É inevitável que aconteça E ele acontece Desde a fecundidade Então assim Não é a partir A gente não envelhece A partir dos 30 anos A gente envelhece Desde que a gente é concebido Né Esse é um processo contínuo A questão de quando procurar O geriatra Se ele trabalha Toda a questão de saúde E o envelhecer Não tem uma idade específica Seria assim Desde a concepção Desde o envelhecimento Desde o nascimento Seria Olha Eu costumo brincar E falar com os pacientes Quando me perguntam isso De uma maneira até Que está ficando velho Né Pejorativa Eu brinco assim Olha Desde que você comece A se preocupar Com o seu envelhecimento Procura seu geriatra Eu acho que aí Você vai ter um envelhecimento Mais saudável E mais bem sucedido Doutora Marília No que consiste A avaliação geriátrica? Eu acho que isso também Faz um pouco parte Da pergunta Primeira pergunta Da Cláudia Da questão Que A avaliação geriátrica Ela é ampla Né Ela tem de ver Eu acho que é um envelhecimento